E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós mostraremos a Carteira do Milhão, episódio número 13, onde hoje nós vamos investir R$ 1.000 na Bolsa de Valores. Então vamos para a próxima tela. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Então vamos lá, né? Então para o noticiário. Então esse noticiário que já está mais do que manjado, que a Câmara ele reduz a proposta de 20% para 15% alíquota de tributação sobre dividendos. Então isso aqui ainda está sendo discutido. Então vocês sabem que hoje os dividendos eles não são tributados. Eu acho que só tem alíquota de 15% no caso do JCP. Mas é lógico que tem alguns benefícios para quem paga assim em JCP, né? Alguns benefícios tributários, né? Mas o que vai acontecer é que vão sumir com o JCP e vai ter somente os dividendos, que agora não eram tributados, mas agora vai passar a ser tributado em 15%, né? Então muitas empresas de dividendos têm caído um pouco suas costações, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? O desenrolar dessa história, como é que vai ser votado no Senado, tá? Mas é uma coisa assim tão ruim, pois vocês sabem que Brasil é um dos países em que mais tributa, né? E os caras ainda vão aumentar isso aqui em 15%, então eu acho que não é uma boa, tá? Agora vamos assim para o noticiário assim mais importante, né? Que também me fez investir hoje, né? É que a Ibovespa, né? Ele fecha em queda de 3,8%, ou quase 4%. Então caiu muito a cotação de várias empresas. E eu também aproveitei para não só investir os 500 que eu faço mensalmente, mas eu investi mais 500 reais, né? Que era da minha reserva de oportunidade, tá? Então esse eu vou estar falando ao longo do vídeo. Mas por que que caiu tanto? Vocês sabem que ontem, né? Dia 7 de setembro, nós tivemos vários protestos, né? No Brasil, né? Por conta dessa... Como é que fala? Desse impasse político entre o executivo, o judiciário, né? O legislativo aí no meio, né? Tentando apaziguar, mas aqui a coisa assim tá feia, né? Então isso realmente tem despencado, assim, as cotações. Os investidores, acho que talvez eles estão meio que com cautela, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas isso realmente tem impactado nas cotações. Inclusive, antes do feriado de 7 de setembro, né? Já na segunda, na sexta-feira passada também, as cotações já tem caído bastante. Eu comecei a aportar, assim, de pouco em pouco, né? Só esperando, assim, uma oportunidade. Isso na minha carteira real, tá? Mas só que hoje, assim, depois quando eu vi que tava caindo, assim... De manhã já tava caindo 1,3%. Próximo do meio-dia já tava quase 2,3, né? E final da tarde, assim, fechou assim com chave de ouro, né? 3,8%. Que é ótima oportunidade pra você comprar boas empresas a preços descontados, né? Então aqui é isso que eu vou falar, né? Que teve baixa, né? Por causa do executivo, né? Com o judiciário, né? Então aqui tem as informações. Então depois vocês deem uma lida, tá? Então vamos agora para a minha carteira de dividendos, né? Minha carteira focada em dividendos. Em ótimas empresas em setores perenes. Então vamos aqui na site do Meios Dividendos. Aqui no eSmartfolio. E vamos ver como é que tá a nossa carteira do milhão. Ó, pelo gráfico aqui eu acho que a gente tá com a rentabilidade zerada. Vamos ver. Ó. A nossa rentabilidade atual tá 0,08%. Então, que nem eu falo, ações é renda variável, tá? Então as cotações eles vão variar. E hoje vocês sabem que caiu quase 4%. Então não tem como a cotação ele tá assim positiva, né? Mas só que vocês sabem que a gente não olha para a cotação. A gente olha para os dividendos, tá? É lógico. Se isso aqui, se passar esse burburinho político, com certeza eu acredito que vai estar tudo para subir, né? As cotações, né? Então vamos dar uma olhada assim em proventos. Proventos para setembro nós não vamos ter nada zerado, né? Então vamos ver como é que tá. Ó. Para agosto nós recebemos, que é mês passado, nós recebemos R$ 20,73, né? E de onde eles vieram esses proventos? Então deixa eu fazer aqui a organização. Eu tô achando que é da transmissora paulista, cara. De agosto a gente recebeu R$ 0,12 da Copasa, que é a empresa de saneamento, R$ 0,52 do Banco do Brasil Seguridade e o resto foi da Itaúsa. É. O resto foi da Itaúsa, né? Que acabou juntando e tudo isso aí. É. Não, não, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Ó, 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 16 reais foram da, da, era esse total que eu tinha que ter visto, né? Então, CSMG que é Copasa me deram, me deu quase três redes de dividendo. Brasil, Banco do Brasil Seguridade me deu quase R$ 16, né? E alguns picotados aqui em centavos do Itaúsa, tá? Então foram esses dividendo, então vou estar investindo R$ 1.000 e R$ 1.020 a mais, né? Ou seja, eu vou estar reaportando esses dividendos e comprando mais ações, tá? Então essa aqui é a minha rentabilidade, que tá quase zero a zero. Mas eu acredito que depois que as coisas se melhorarem, tanto na parte de estiagem, quanto esse... Essa parte política, fora que ano que vem também vai ter eleições, então as cotações eu acho que ainda vão estar baixas, né? Então eu acredito que até ano que vem vai ser boas oportunidades pra você poder estar comprando boas empresas a preços descontados, tá? Então esse aqui eu fui pra mais pra mostrar a minha carteira, assim, atual, como é que tá agora. Pra mês de setembro nós não teremos nada de dividendos e para outubro nós teremos... Está provisionado R$ 0,34 de dividendos, tá? E outra também, acho que pra novembro também tá provisionado quase R$ 24,00 da WIS, né? Que é a setor de seguros, tá? Então esse aqui é a minha carteira atual. E conforme a capa, assim, já denunciou, a gente vai estar comprando aquelas cinco empresas... Né? Que tá na capa. Então a primeira delas vai ser, que eu vi que caiu bastante, vai ser... SAP 4, que é a Sanepar. Então realmente a Sanepar tem caído bastante, né? Você pode ver as cotações, ó. A cotação dele, assim, antes da crise já tava quase próximo dos R$ 7,00, né? Estourou crise, caiu pra quase R$ 3,82, né? Aí depois recuperou e ele tá quase mesmo preço, gente, né? Quando estourou a Covid. Então, meu, eu acredito que realmente tá numa cota só até que bem interessante pra comprar essa empresa, né? Que vale a pena você dar uma estudada, não é nenhuma recomendação de compra. Paga bom dividend yield, né? Tem bons indicadores, né? Tanto de dívida, dívida baixa, né? Margem líquida boa, né? Crescimento bom nos últimos cinco anos, né? É estável até, né? Está abaixo do valor patrimonial, né? PL, né? Preço sobre lucro, 5,55. Então é um PL muito bom, né? Então, ó, ele tá sendo... Ó, o valor patrimonial dele por ação é de R$ 4,84. Ele tá sendo vendido por R$ 3,80. Então, meu, realmente tá descontado essa empresa, né? Então, nós vamos estar aportando. Para aqui, é uma empresa que paga dividendos, né? Todos os anos ele tem pago os dividendos, se bem que tem caído bastante por causa da crise, né? Do corona e também da estiagem, né? A seca que a gente tá tendo, né? Mas eu acredito que a partir de novembro, dezembro, quando começar a chover, as coisas vão melhorar bastante pra... Pra Sanepar, tá? Então, vamos lá? Deixa eu abrir aqui a calculadora, né? Então, eu vou comprar 200 ações. Dividido por R$ 3,80. Vai ser 52 ações. Vou comprar, então, 53 ações da Sanepar, né? Então, vamos aqui nos meus dividendos. Nova ordem. SAP 4. Quantidade, deixa eu ver. R$ 3,80. 53 ações da Sanepar, né? Então, mais ou menos uns R$ 200,00 da Sanepar, né? Então, nós vamos comprar. Nós compramos, né? Mais 53 ações da Sanepar. Agora, a próxima empresa vai ser, deixa eu abrir aqui a minha colinha básica. É outro de saneamento básico, que é a CSMG ou Copasa. Aqui também vi que deu uma queda, né? É um outro setor que também... Ele não está, assim, tão nos mesmos preços que nem quando estourou o Corona. Mas, mesmo assim, a Covid, né? Então, mas, mesmo assim, ele está no preço abaixo do valor patrimonial. Ó, vocês podem ver, 0,77. Então, é um preço até que interessante, né? Ele tem dívida baixa, controlada. Margem líquida. Roy, muito bom, né? Então, tem bons, assim, indicadores, né? Dividend Yield, aqui aparece, assim, como 20%. Mas, lembrando que dessa empresa teve evento não recorrente. Mas, eu acho que na média, se eu não me engano... Vamos ver aqui o histórico. Na média, ó, ele tem pago 9,4%. Mas, se você for ver, eu acredito que essa empresa vai estar pagando em torno de 5% a 6%, tá? O que é que é também um bom Dividend Yield, tá? Então, vamos lá. A gente vai estar comprando 13,81. Então, vamos pegar aqui a nossa calculadora, né? Então, calculadora 13,81 dividido por 200. Vai dar mais um... Não, 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 não. Pera um pouco. É 200 dividido por 13... 13,81. Vai dar em torno de 15 ações, tá? Então, vamos aqui para 7,12. Meus Dividendos, Inovações. CSMG3, Copasa. Era, deixa eu ver... Era 15 ações por 13,81. Então, vai dar mais ou menos 207 reais, tá? Então, compramos mais 15 ações da Copasa. Agora, a próxima ação vai ser, que também está bem descontado, é a BBSE ou Banco do Brasil Seguridade. Aqui também caiu bastante, gente. Ó, realmente tem despencado bastante, né? Ó, ele tá... Ó, quando estourou crise do Corona, o preço dele já estava em torno de... 22, alguma coisa assim, ó. 22, alguma coisa, né? Ele tá, ó, preço, preço dele, 19, né? Então, 18,50. E a máxima dele foi de quase 33. Então, ó, o tanto de... Tudo bem. É difícil ele chegar isso aqui, mas eu acredito que pelo menos próximo a 26,28, ele chega, entendeu? E é uma empresa que tem pago bons dividendos. Então, eu acredito que é uma empresa que talvez valha a pena você dar uma estudada, né? Alguns indicadores não aparecem aqui porque seguradora, então, eles não divulgam essas informações, né? Mas eu acredito que assim é uma boa empresa, né? Né? Pra parar se dar uma estudada, tá? Então, vamos aqui para a nossa calculadora. É 18,50. Não, né? 200, né? 200 dividido por 18,50. Vai dar em torno de... 11 ações, tá? Então, vamos aqui pro site dos meus dividendos. Nova Ordem, BBS e 3. A gente vai comprar 11 ações. Preço, 18,50. Então, compramos mais aqui ações da Banco do Brasil Seguridade, tá? Agora, a próxima empresa que é no setor de energia, que é a TRPL 4. Ou a ISA, ISA CETEP ou ISA CETIP, não sei. Então, é uma empresa de transmissão de energia que na minha carteira real também tinha comprado essa empresa. E realmente, a transmissora paulista, né? A ISA CETEP e a Thaísa são duas empresas que mais tem pago dividendos para mim, né? Então, realmente eu sigo aportando essa empresa, né? Então, eu vou estar aportando. Tem bons indicadores. Ele está próximo ao valor patrimonial, mas é uma boa empresa que paga bons dividendos. Então, acredito que está num preço até que justo, né? Lembrando que o valor intrínseco dessa empresa, vamos ver, ó. 22,5 multiplicado por VPA, que é 21,45, que é o valor patrimonial, multiplicado por lucro por ação, que é LPA 5,35, igual raiz quadrada. Minha, essa empresa, sim, o valor intrínseco dele é de 50 e ele está sendo vendido por 23,75. Então, você tem, assim, uma boa margem de segurança, né? Conforme o Benjamin Graham, tá? Então, a gente vai estar aportando mais R$200 nessa empresa. Então, eu deixo aqui limpar. R$200, dividido por 23,75. Então, vai dar mais ou menos em torno de 8. Vou colocar 9 ações, tá? Então, o perfil do usuário. A gente vai, nova ordem. TRPL4, que é a transmissora paulista, vai ser 9 ações. Preço unitário, 23,75, tá? Então, compramos mais ações aqui da ISACETEP. E a última empresa que nós vamos comprar vai ser a Copel. Então, CPLE3, que também deu uma pequena quedinha, né? Então, é uma empresa, assim, que também do setor elétrico. Mas, em vez de transmissão, é mais focado em geração, transmissão também e distribuição, né? Se eu não me engano, tinha um braço também na parte de telecomunicações, mas esse eles venderam recentemente, tá? Então, as cotações, assim, tem caído bastante, né? Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, com isso você já consegue ver um pouco mais de segurança. Dividendio já parece como 15%, mas lembrando que isso aqui é um evento não recorrente. Que pelo que eu vi aqui pela média, ó. A média, ele tem pago 6,67%, tá? Então, é só você ver, ó, pelo histórico, eu acredito que ele vai pagar entre 4% a 5% em média, mais ou menos, tá? O que também é um bom dividend yield, tá? Então, vamos fazer aqui as compras, né? Que é R$200,00. Dividido por R$5,80, vai dar em torno de 34, vou colocar 35 ações, tá? Então, vamos aqui, nova ordem. CPLE 3 vai ser 35 ações. Preço unitário R$5,80, tá? Então, salvar. Então, nós compramos R$1.000, né? Então, aqui vai estar aparecendo aqui as operações. R$1.000. Compramos R$1.000 em ações. De 5 empresas. 5 empresas essas que é a CPLE, que é a 3, que é a Copel, né? Setor de energia. TRPL4, que é a ISACETEP ou ISACETIP. FOCADO na transmissão de energia, né? BBSE, que é setor de seguros, né? Então, BBB, Banco do Brasil Seguridade, né? E duas de saneamento, né? Que é a Sanepar e a Copasa, tá? Na minha carteira real ainda, além dessas duas empresas, eu tenho comprado também o Banco do Brasil mesmo. O Banco do Brasil, não a Seguridade, o Banco do Brasil mesmo, né? Que, se eu não me engano, ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial. Que a cotação agora, se eu não me engano, deixa eu ver. Tá bom, os 28 e alguma coisa. BBAS 3. Mas eu não coloquei aqui na carteira simulada, porque 28 reais pra você comprar uma ação em 200 reais, não vai dar pra comprar muita ação. Então, eu acredito que... Por conta disso, assim, por não poder comprar muitas ações, né? Eu acabei descartando assim na nossa carteira simulada, porque 200 reais, você só vai conseguir comprar um, dois, três... Umas seis ações, mais ou menos, entendeu? Então, o que que não é muito? Então, apesar de ser uma boa empresa, entendeu? Ele está sendo vendido a 0,6 do valor patrimonial. Então, está muito barato, está bem descontado, né? Se você for ver o valor intrínseco dele, 22,5 multiplicado por VPA, 47,7 vezes do corporação, 5,55, raiz quadrada vai dar. O valor intrínseco dessa empresa é 76 reais, está sendo vendido por 20,28. Então, está... Tem uma boa margem de segurança, né? Então, essas são as empresas, né? Que eu acabei comprando, realmente aproveitei nessa... Essa abaixo aqui, nós tivemos, né? Então, eu acho que é isso, né? Espero que vocês... Deixa eu fechar aqui a calculadora. Espero que vocês gostem, né? Dessa... Dessas informações. Acompanhe os próximos episódios que eu farei no... No mês que vem, talvez na primeira semana ou na segunda semana de outubro, né? E espero que assim, dê tudo certo. Eu saio para o Brasil, né? Que realmente está passando por algumas coisas conturbadas, né? Tanto na parte política, tá? Então, é isso, gente. Valeu e... Obrigado.